Renazinho, chegou o dia da gente carcar, homem, para de brincar com esse caminhão aí que vai tombar, hein, olha lá. Ih, homem, tá tombando o trem aqui, a janela é tirada aqui logo, homem. Mas desse jeito não tem jeito, homem, tu também não para com essa suspensão. Ah, eu gosto dessa suspensão, nossa, mas ficou até torto o trem aqui, um monte de coisa aqui logo. Mas eu vou te falar pra você, homem, tira essa cinta aí, pode ter certeza que vai tombar, quer ver? Tira assim, homem. Homem, calma aí, homem. Meu Deus do céu, peraí, deixa eu ver o que eu faço aqui. E agora, homem? Vai, rapaz. Meu Deus. Aí, galera, coisa boa. Pra galeria que assistiu o último vídeo ainda, sabe a perfeição que foi fazer essa viagem com essa Scania aí, né, não tem nenhum tipo de bug, né, galera. Coisa boa pra se fazer, então não importa aí. Vamos estacionar ela ali dentro ali agora, né. Ó, só tem que tomar cuidado pra não relar nesses barracão, que é perigoso o jeito que ela tá, se relar e ela decolar igual um foguete. Não, vambora. Ó, essas suspensões, tá legal. Mano, eu gosto do barulho das suspensões, rapaziada, não tem como. Eu acho muito linda, mano. Que boniteza, ela tá bonita, né, mano. Essa suspensão também tá legal, né. Não é pena tá esses barracão. É o importante o que importa, né. Se as coisas funcionarem com nós, ela significa que o vídeo não é nosso. Exatamente. Ó, vou colocar aqui então, Stalin. Tá. E galera, é o seguinte, mano. É, a gente precisa descarregar o calcário ali pra poder encher essa calcareadeira. Só que tem um porém, é não. Um pequeno probleminha que eu acabei de detectar e eu acho que você não tá lembrado. Qual que foi, homem? Rapaz, você lembra que a tua caçamba com o teu calcário decolou? Como é que vai encher teu negócio? E agora, homem? E agora? A gente vai ter que achar ele. Mas ele não tá lá na terra ainda, não, homem? Eu sei não, tá isso, mano. A gente deixou ele lá na terra, homem. Dá um pulinho lá, vamos lá ver. Tá mais terra aonde? Ih, galera, deu ruim. Pô, Stalin, roubaram a nossa... Mas que tipo, homem? A gente deixou o trem aqui cheio e levaram embora? Será que ele tá lá na loja? Não, né? Lá não tem nada lá na loja. Caixa portátil. Mano, vem agora, velho. Homem, ele tava aqui, homem. Ele não tá aqui mais, não. Deixa eu ver no mapa. Será que ele não fica nos cantos do mapa? Procura nos cantos. Deixa eu ver aqui, homem. Tô achando não, cara. Eu acho que a gente tem que ir em loja, né? Deixa eu ver aqui, vai na loja. Stelly. Oi, achou? Eu acho que eu achei ele, viu, cara? Olha no canto, lá embaixo do mapa. Na verdade, lá em cima, no canto direito. Ah, eu coloquei pra exibir um aqui, tá certo. Madeireira. Não tem madeireira lá embaixo? Bem no canto, você vai ver lá rodando e girando aqui, ó. Peraí que eu vou achar o outro que eu coloquei pra exibir no mapa. Mano, olha isso, galera. Meu Deus do céu. Eu tenho como redefinir. Você vai querer ver primeiro ou vai redefinir isso aqui, homem? Cara, deixa eu colocar ele aqui, já que não é culpa nossa, galera. É um tipo de bug, acontece, né? Não é culpa eu. Então, vou ter redefinido aqui na coisa. Peraí, vai, redefine. Redefinei. Ah, vai o céu. Você que tá conseguindo? Não nem sei o que tá. Pronto. Mano, ele tava rodopiando ainda esse tal lá. Tá. Ah, então o que a gente vai ter que fazer, Renan? Eu vou pegar meu caminhão aqui, vou descarregando e por enquanto você vai lá carregando o teu. Tem que engatar lá, né? Tem que carregar de novo, homem? Não. Coloca a caçamba na escane. Tem nem condição de fazer viagem com isso aí, mano. Cara, eu vou te falar pra você, Renan. Eu achei que ia ser uma chuva pequena, mas tá sendo uma chuva tão forte que se cair, você já sabe, né, galera? Então, vamos fazer um negócio aqui. Nossa, tá chovendo muito forte, Renan. Muito, 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 muito. O mundo tá muito forte fazendo um burião. É que eu acho que no vídeo não vai pegar, não, galera. Então, vambora, galera. Vamos agilizar aqui. Jardim o... O... A suspensão da escane, né? Porque vocês tá ligado, né? Eu gosto do barulhinho, mano. Eu acho muito da hora o barulhinho da suspensão. Vamos sem barulho buscar essa caçamba agora, homem. O pior é que tá funcionando... Ô, vocês tá ligado que a caçamba tá aqui junto com nós, né? Não. Ué, mas... Não tem... Ô, homem, e o cego, homem? Eu falei pra você que ia colocar o negócio aqui pra você resetar. Mas ela não veio pra cá, não, homem. Isso vem, tá aí. Foda-se que eu tô enxergando é errado. E aí, eu tô cego, então, galera. Tô cego, mano. Eu cego. Tá, vou colocar... Não, não, não. A gente volta pra trás, Zé. É a alegria de querer andar de scanner. Eu vou colocar aqui perto dessa arvorezinha aqui, galera. Pra não estrovar nós. Por enquanto, Renan já vai fazendo. Já vou carregando um dos... Tratores aqui. Pra agilizar. Tá, tá chegando aí, homem. Eita, que eu ia passar na reta, homem. Calma aí, lá. Cadê o freio? Vou ver que jeito que eu vou fazer pra carregar mais fácil. Eu acho que é assim, galera. Tá, cadê esse trem, homem? Mano, tá atrás da casa aqui, ó. Tá atrás dessa casa. Ah, tá, tô vendo. É, no caso, eu vou ter que passar pelo cantinho aqui, né? Vou deixar. Tipo, a gente vai precisar realmente das duas, cara. Porque essa coca cadeira aqui, se eu não me engano, cada uma delas, rapaziada, elas são de... Nossa, eu vou ter que mexer até na sensibilidade do mouse. Elas são de 30 mil litros. É muita coisa. E aí, a gente teve que mudar o chassi da scanner também, tá, galera? Pra poder acoplar aí essa caçamba nela, mano. Tivemos que colocar o longo, né? É. Eu não sei quantos mil litros, pra ser sincero, é esse aí, mano. Vou comer aqui, tá bom na boleia, viu, homem? Faz atenção. Nem parece que eu que tô deletindo, não fala aí, não. Não é não, galera? Ah, é importante o que importa, mano. Tá, como é que foi? O Gasparzinho levou o calcário que tá aí, eu vou ter que pôr de novo ou tá aí ainda? Vai ter que colocar, cara. O Gasparzinho levou embora pra ele. Cobrou... Tá, tá. Cobrou... Cobrou o imposto que... Levou embora. Deixa eu ver se eu descarrega essa concha que eu já vou ir colocar. O pessoal... Ô, Renan, tá com a caça... Tá com o chacinho errado. Olha, pelo amor de Deus, o homem tá engatando ainda lá. Vai ficar assim agora Que isso, cara O importante é funcionar, não é não É fácil eu ter colocado na minha Então, é óbvio Vai colocando ali, vai enchendo ali Vai enchendo ali Não, dá esse trem aí, homem, vai Deixa eu trabalhar com isso daqui, cara Dá um jeito nisso aí, homem, pelo amor de Deus Isso aí você tá dando a cabeça pra nós Vou dar um jeito, pode deixar Dá um jeito aí, homem Pelo amor de Deus, hein Só dá trabalho esse trem aí Cadê o carro aqui Nossa, olha lá o jeito que ele pulando Mas o operador aqui, viu, galera Quem quiser contratar nossos serviços aí Entendeu? Uma hora e meia dura, tá? Pode ligar pra nós aí, né Se não der, 70 de novo Vou descarregar aqui primeiro, não Antes que esse negócio aqui decola Precisa bem que esse aqui tá balançando igual louco Olha lá Meu Deus do céu, socorro Vai afundar Vai afundar, homem Vai afundar esse trem aí, homem Pior que a animação descarregando é bonitinha As coisas todas bonitinhas Dá a opção pra você ver Pena que é zoado, mano Então, mano Sabe o que tá parecendo isso daí, Stelen? Ah Não sei se você vai lembrar Não sei se você vai lembrar Mas lembro lá no comecinho do Farming Simulator Quando lançou Tinha um problema que ele dava conflito com mods Lá que era do... Você engatava qualquer coisa que tinha mangueira Ou algum do tipo Porque ele ia... E ficava doidão, sabe? As mangueiras, tudo Eita, Renan Nossa, que essa maneira é de homem E agora? Vai ter que dar uma empurradinha aí? Peraí, deixa eu ver Caiu Deu certo? Boa Deu certo, deu certo Vamos terminar de trabalhar aqui, né, galera Já estamos com a mão na massa aqui, né? Aí, ó Me dá ali, filha Melhor motorista desse jogo aqui, rapaz Respeita a história Deixa eu ver se eu já coloco isso aqui no cantinho aqui, galera Pra não atrapalhar nós E colocar umas vap, né? Pra não deixar os negócios todos sujos Qualquer jeito depois Rapaz, oi, Stelen Oi Apresenta só no negócio aqui, homem O pneu da frente Quando tá carregado, cara Que você vai dando uns toquinhos, mano O pneu faz uma barricona Aparece a minha aqui, homem Mas desse jeito não tem jeito Não tô te falando, homem O que eu vou fazer, galera? Eu vou... Não, eu vou comprar uma caixinha de ferramenta pra nós, cara Já tá na hora já, né, homem É porque Tá me dando toque Vendo essa carreta Tudo atrapalhado aí Mas é que essa carreta vai pra beleleu, né? Você não fala mal da minha carreta não, hein, homem Você vai pra beleleu agora mesmo Que nem compra com ela Vou comprar uma caixinha da tua cor aqui Eu acho que eu vou ter que fechar a porta do quarto aqui Porque tão gritando aqui Não sei se vai sair no vídeo Nossa, que tá muito feio Eu fico encabulando em comer Que o Renan não percebi o... O chacinho tá verrado Ficou bonito, cara Pode criticar meu serviço aí, pô Ô, galera Olha isso O Stelly criticando meu serviço, galera Fala pra ele Que isso é o melhor serviço que tem Coisa linda de se ver Pode deixar Pelo amor de Deus, homem Pode criticar meus serviços aí Acho que é assim, galera Cara, deve... Será que é gostoso trabalhar isso aqui na vida real, homem? Ou deve ser chato, mano? Eu acho que deve ser clon, homem Porque essas máquinas Você pode ver que ela costuma ser bem espaçada, né? Ainda mais se for uma máquina nova Sim Ah, mas tem que ter um curso ferrado Pra isso aqui não ter, não, homem? Cara, carregadeira não tanto, mano Não? Eu acho que é a que dá mais trabalho A reta escavadeira, tá ligado? Ou a própria escavadeira, né? A reta escavadeira A que tem aquela concha atrás e na frente, tá ligado? Ah, tá Lá deve dar mais trabalho Eu não trabalho com uma dessa aí, mano Mas só que é aquela de esteira, sabe? A grandona Então, no caso, é a escavadeira, né? Ali só tem a concha na frente, né? É, a escavadeira A escavadeira Isso Aquelas que tem esteira e que rodam no meio, né? Sim, sim É, você vai endireitar ali o trem? Deixa eu colocar aqui É Ué, não quer ligar teu trator Não, tá sem combustível o trem? Vou tentar colocar a mão um pouquinho aqui Era pra agilizar o serviço E eu sempre falei pra vocês Tá querendo chover aqui Pra perder tempo ou não Eita Eu acho melhor Essa aí de frente mesmo Dá uma resina E manobra normal Aí, ó Aí já dá Aí já dá É, agora só que passou Da lado a gente ajeita aqui o trem, homem Tá bom, hein? Nossa senhora Acho que a sensibilidade foi demais, viu? Você vai levar o trem aí junto, homem? Que isso? Tá aí Tô entendendo ou não, rapaziada Como é que é, né, mano? O mistério que é levar o trem junto ali, ué Desse jeito não tem jeito Tá pronto isso aqui, né? O T8 tá, mano O T8 tá Eu posso ir lá começar já, homem? Manda, mano Só lembro que Só lembro que vai ter que ser meio corrido hoje, tá ligado? Por causa da chuva aqui, vai Tá perigoso eu cair Aí você sabe, né? Perde tudo aqui Aí dá ruim É, aí dá ruim, aí dá ruim, né? Mas eu vou fazer o seguinte, então, Estélio Eu vou, pelo menos, ir fazendo a bordadura Já que o campo é grande E o que você faz, lá? Tá, beleza, então Enquanto isso, o Estélio vai terminando de carregar lá E a gente já aproveita e já testa, né? Pra ver se tá com aquele bug também, né? Porque vai saber Mas na verdade o bug já era pra cá, mano Já não tá arrastando, não? É, tá bem de boa por enquanto aqui, cara O T8, galera Muito linda demais, né, Estélio? A T8 é coisa boa, né, mano? E eu sou suspeito pra falar, né, cara? Você sabe que eu não preciso falar nada, né? Ah, não sei, cara O Estélio... Não, ó, galera Quem começou no comecinho do canal A assistir a gente Sabia que o Estélio era fascinado pelo Marcy, né? Aí ele mudou pro New Holland, cara Aê, rapaz, bicho velho New Holland é top demais, mano Os maquinários, cê é louco Cara, primeiramente, rapaziada Eu gostei foi da aparência do New Holland Que os maquinários eles são bonitos Só que aí depois eu fui pesquisar, tá ligado? Pra saber sobre o New Holland, né? Aí eu vi que a CR é a melhor coletividade do mundo Em qualidade Tá ligado? E isso aí eu comecei a gostar É, mano O bichão é bruto demais, cara Não tem nem como não gostar de um trem desse É, tá bem, então, né, galera? O trem é bruto, né? Mas eu preciso subir no poste também não, né? Então vamos entre nós aqui, né? Tem que se empurrar meu manche, mano Pra ficar mais da hora de trabalhar O manche e o volante, galera Logo, logo, vou fazer isso Tem que deixar ele preguicite, né? Tá tudo empoeirando ali embaixo Eita, que o trem tá jogando longe aqui, homem Rapaz, deixa eu dar um espaçamento melhor aqui Isso, ele tá normal, viu, aqui Top, especial de bom, mano É o que eu falei pra vocês, rapaziada O calcário quase foi tudo, mano O bom é que Aí só já dá pra não ir fazer bastante coisa no campo Sim Nossa, mano É bem Encurvado o trem aqui, viu Mas só ribanceiro aqui mesmo, hein Cuidado aí, né? Vamos subir aqui Oh Então chega a roncar o motor, filho Galera, eu acho que essa aqui vai ser A última concha pra encher E eu vou me despedindo por aqui, cara Eu peço perdão por ser meio rápido hoje Não mostrar muita coisa Só que o Renan tá ligado, galera Eu não sei se vocês manjam Mas se cair a energia, cara Eu perco o vídeo Perdo tudo que eu fiz Então, espero que vocês tenham curtido No próximo vídeo a gente vem pra ver como é que foi o O trampo aí É nóis e falou